Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer aquela rosquinha que todo mundo é apaixonado, que é a rosquinha de mel, ou como muitos chamam também de fatia húngara. Eu gosto de chamar de rosquinha de mel, que é o nome mais fácil, né? E, gente, realmente ela fica sensacional. Ela é um dos carro-chefes aqui da minha lanchonete, que eu vendo muito. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos pôr a mão na massa. Então, vamos para a receita. Meio copo americano de óleo, um americano de leite. Esse copo que eu utilizo é 180 ml. Tenho 10 gramas de sal, 10 de fermento biológico seco. Se você gosta de trabalhar com ovo fresco, você coloca 30 gramas, tá? Tenho aqui 75 gramas de açúcar, ou 3 colheres de sopa de açúcar. E 2 ovos. Vou utilizar meio quilo de farinha de trigo, tá? A receita de uma medida completa, de 1 quilo, vai estar na descrição do vídeo também, ok? Se você gosta de trabalhar, de fazer em quantidades maiores, você que vai fazer para vender, está aí na descrição, beleza? Bom, pessoal, eu coloquei aqui farinha de trigo. Seu leite deve estar morno, para facilitar a fermentação da rosca, tá? Então, você coloca, pode misturar o leite. Mistura tudo, né? O óleo. Bom, pessoal, o vídeo cortou aí, mas eu coloquei todos os ingredientes aqui nesse bowl. E a gente vai misturar, né? Misturar e sovar bem. Se você... Dependendo da sua farinha, às vezes você vai precisar de colocar mais farinha, né? Para dar o ponto. E sempre utilize uma farinha boa. Como eu já disse nos vídeos anteriores, é importante você trabalhar com uma farinha que seja no mínimo 7%, tá? O ideal seria 8%, mas não é fácil encontrar ela nas prateleiras dos mercados, essa farinha. Então, você vai sovar aqui bem, sovar, sovar, sovar. Daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto dela, que vai deixar descansar e vai fermentar até a gente poder abrir, tá? Aqui, pessoal, está pronta a nossa massa, tá? Aqui, ó, fica uma massa lisa. Massa muito bonita. E como eu sempre digo, não deixe a massa muito firme, tá? Você aperta aqui, ó, você vê que a massa, ela não está grudando mais nas mãos, mas também não está muito firme. Ela vai facilitar na hora de você abrir e também fica uma massa mais fofinha, ok? Vocês vão deixar aqui dentro do recipiente, cobrir com isso filme ou então com um pano mesmo e deixar descansar por no mínimo 30 minutos. Se aí onde você está é muito quente, 30 minutos é o suficiente. Se não, você pode deixar uns 40 minutos, se for um dia muito frio, pode ser até uma hora, tá? Ela tem que crescer bem, tem que descansar bastante aqui. Quando ela estiver no ponto, a gente volta para poder então abrir e rechear com coco e margarina. Bom, pessoal, a massa já cresceu, já passaram 30 minutos. Ficou uma massa bem fofinha, então. Agora a gente vai abrir ela aqui. Se você tiver uma superfície aí na sua casa, uma bancada como essa, vai facilitar bastante aí para você, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou abrir ela aqui e mostrar para vocês como ficou. A minha dica é o seguinte, depois que a massa fermentou, você pega ela e você vai, com as próprias mãos, você vai abrir no formato em que ela vai ficar quando estiver pronta. Ou seja, eu coloco aqui, ó, ela no formato retangular para ela ficar uma massa retinha. Porque aí a gente vai enrolar e fazer as fatias, então tem que ficar uniforme. Então, com a mão, eu vou auxiliando para depois eu ir com o rolo. E como eu não gosto de cilindro, eu prefiro trabalhar só com o rolo mesmo. Então, eu facilito aqui, ó, na mão primeiro. Depois, eu venho com o rolo que está aqui e já abro ela e já mostro para vocês. Bom, abrimos a massa, né? Ficou uma massa de mais ou menos um metro de comprimento por 60 de largura. Menos de um centímetro de espessura. E agora a gente vai colocar o recheio. O recheio é o quê? 50 gramas de coco ralado, 5 colheres de açúcar cristal e umas 2 colheres de margarina. Você vai misturar tudo, fazer uma farofa mole, bem mole mesmo, quase pastosa. E espalhar tudo sobre essa massa. Vou fazer aqui também para vocês acompanharem. Vou mostrar para vocês. Ficou bem mole mesmo. Espalhar bem sobre a massa e com a ajuda de uma espátula, você vai espalhar. É, aqui não tem segredo não, pessoal. É só misturar bem mesmo sobre a massa, né? Você pode observar que a farofinha, ela fica bem molinha. Então, fica fácil de espalhar sobre a massa. E a margarina, ela que vai dar a cremosidade da rosca, né? Então, eu vou terminar aqui de espalhar essa massa. Espalhar sobre a massa. E aí a gente já vai enrolar ela. Aí tem uma dica que eu utilizo para poder vocês fazerem também aí como eu faço. Uma dica, a gente pode molhar, pode ser a parte de cima ou pode ser a parte de baixo. Para na hora que você enrolar e colocar na forma, ela não começar a desenrolar. Isso vai servir como uma cola para colar a rosquinha. E ela ficar mais bonitinha também na forma. Pode passar em cima, eu gosto de enrolar de baixo para cima. Se você gosta de enrolar de cima para baixo, se você preferir e achar mais fácil. Aqui eu faço uma dobrinha. É que essa primeira camada aqui eu faço essa dobrinha. Depois eu só vou mesmo girando a massa para formar. Isso. Que é esse espiral que a gente vai cortar. Então pronto. Enrolada, a gente vai cortar. A espessura de cada rosquinha, ela varia entre dois centímetros. Isso também vai de cada um. Se você quer uma rosca maior, você não deixa a massa, então, muito comprida. Você vai colocar ela menor, a massa um pouco mais grossa, então, você vai ter uma rosquinha maior. Nesse caso, eu gosto de trabalhar com ela nesse tamanho, porque a massa fica mais fininha, né? Então, ela fica mais recheada e absorve, né? Bem a cauda também, então, fica... Aqui eu estou assim, a gente perde o costume de fazer em pouca medida, porque eu abro duas vezes essa bancada minha, que tem dois metros e meio. A gente faz em média de duzentas rosquinhas aqui, dessas húngaras. Então, eu acabo perdendo até o costume, né? Mas é mais ou menos esse tamanho mesmo, tá? E ela vai ficar, certo? Tomara que esteja dando pra vocês saberem bem aí. Agora a gente vai colocar numa forma. Pessoal, eu coloquei na forma. A forma não precisa estar untada ou enfarinhada, tá? Porque após a gente tirar ela do forno, a gente vai colocar a calda nessa mesma forma, né? Então, tá aqui, coloquei ela na forma. Aqui ela vai descansar mais uns 40 minutos. O importante é ela crescer bem, tá? Bem mesmo. Se você, na sua região, volta a dizer, estiver mais frio, então deixe uma hora, uma hora e dez, não tem problema. Interessante ela fermentar bem, crescer bastante. A filmagem, quase toda, eu não estou aparecendo todo o meu rosto, né? Isso não é muito legal, mas, assim, infelizmente eu gravo sozinho, então o telefone fica no suporte. Eu mesmo que dou a pausa e vou lá e edito depois. Então, toda uma funcionária vai atender, eu tenho que pausar o vídeo pra não sair o barulho. Então é assim. Mas lá indo eu faço o possível pra estar aqui com vocês, passando essas dicas, essas receitas. E gostaria muito do feedback de vocês lá aqui no nosso canal. Curtir, compartilhar, se ainda não se inscreveu, tá? Comentem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal, de receita. Se eu não conhecer, eu vou atrás, eu procuro, eu faço. E é isso, compartilhe com seus amigos. Então tá, muito obrigado, então. Vamos esperar crescer. Logo, logo a gente vai trazê-la aqui já no ponto de assar, tá? Aqui, meus amigos, se passaram 40 minutos, tá? Aqui a minha cozinha é bem quente, por sinal. Então cresceu bem, cresceu rápido, tá? Mas pode chegar aí até uma hora o crescimento, até uma hora e dez minutos, também depende. E aqui eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. Depende muito do seu forno. Se for o seu forno elétrico, pode colocar 200 graus, né? Porque ele é um pouco mais fraco. Aqui o meu é a laço, o forninho de pedra. Que por sinal é muito bom, esse forno. E muda até o formato da rosquinha depois de assada, tá? Isso influencia também muito. O forno influencia, a qualidade dos materiais, a farinha influencia. Se fosse uma outra farinha aqui, essas rosquinhas estariam mais pro lado de marrom do que de amarela. Porque depende da farinha, ela vem muito escura. E isso atrapalha no desenvolvimento da rosca, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos colocar pra assar. Logo mais eu trago ela já assada e mostro o resultado pra vocês. A gente vai jogar a calda por cima e experimentar essa maravilha dos deuses. Meus amigos, então agora eu vou ensinar vocês a fazer a calda da rosca, tá? A calda da rosca, pra essa medida, eu vou utilizar meio litro de leite. Vou utilizar uma colher de sopa rasa de maisena, tá? E vou utilizar cinco colheres de sopa de açúcar. E é só isso. Misture todos os ingredientes numa panela, né? O leite, o açúcar. Lembrando, né gente, maisena não pode colocar no leite quente, se não em pelota, né? Então você tem que estar com o leite em temperatura ambiente pra poder colocar a maisena. Se não, se o seu leite estiver quente, é só você misturar a maisena com um pouquinho de leite de água fria, de água natural, e colocar junto também que dá certo. A maisena já dissolvida, né? Aqui você leva no forno, no fogo, e misture bem até dar uma leve engrossada, tá? Não vai ficar aquela textura de recheio, de bolo, de creme belga, por exemplo, né? O creme, ele fica mais líquido mesmo, porque eu quero jogar na rosca, pra a rosca conseguir absorver aquele líquido, tá? Então é só mesmo pra dar uma pequena engrossada. Vamos colocar no fogo, e eu mostro pra vocês, assim que as roscas já estiverem assadas, a gente vai colocar a calda por cima, tá bom? Olha aqui, pessoal, acabei de tirar as rosquinhas do forno, tá? Acabou de assar as nossas rosquinhas húngaras. Olha, eu não deixo ela ficar muito moreninha no forno, porque eu gosto dela mais branquinha, mais molinha. Então vai do gosto mesmo. Se você gosta delas bem assadas, você deixa mais um pouquinho, tá? Aí aqui, com a calda já pronta, né? Eu vou despejar sobre as nossas rosquinhas. Ó. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Ó. Ó. A gente joga o coco ralado pra finalizar, tá? Ó. 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 E aqui você espera 30 minutinhos pra poder servir, que é o prazo em que a rosca vai absorver essa calda, e ela vai ficar mais molhadinha, mais saborosa, tá? Então é isso. Jogamos a calda, jogamos o coco ralado, espera uns 30 minutinhos, depois você já pode servir essa maravilha que é rosquinha de mel. Bom, meus amigos, agora chegou a melhor hora, que é experimentar a nossa rosquinha. Não, foca nessa rosquinha. Foca. Muito boa mesmo. Maravilhosa. Eu gosto, eu particularmente gosto de comer ela assim, ó. Tirando os pedaços. Per-feita. Maravilhosa. Tá. Podem fazer em casa. Vocês não vão se arrepender. Na verdade, vocês vão se surpreender com a qualidade que é essa rosquinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ativem o sininho pra receber mais notificações pra quando eu postar os vídeos aqui no nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, como eu já falei. E é isso aí. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui.